Oi gente, estamos começando mais um Você em Foco exclusivo e a exclusividade de hoje é ele, nosso querido deputado estadual Pedro Brazão. É, eu vou ter a honra e você também de estar batendo aquele papo, de estar ouvindo seus projetos, sua caminhada política essa carreira brilhante dessa, dele que é mais um integrante da família Brazão, essa família lindíssima, né gente? Pois é, mas primeiramente eu quero agradecer a você pela grande audiência de todo dia é você que assiste o nosso programa aí, o Você em Foco exclusivo, pelo canal tvrio.com.br em seu computador de mesa, em seu tablet, é isso aí, no seu notebook mas você também que assiste o canal tvrio aí pela tv metropolitana rica, canal 2 da net pois é, porque somos parceiros, pode estar baixando também o nosso app aí, canal tvrio play é, aí você pode ter nosso programa na palma da sua mão, canal tvrio, novo jeito de fazer televisão muito obrigada viu, pela sua audiência diária e muito obrigada de coração a ele nosso querido deputado estadual Pedro Brazão, obrigada pela presença Pedro, tá? eu queria que você já de cara colocasse aqui pra gente um pouco do seu trabalho você que tem apenas um aninho, né, tá fazendo agora em fevereiro, né? um aninho só de mandato, como é que é isso? passa muito rápido o tempo, nós estávamos conversando aqui em off, né? e eu queria que você falasse o que você já conseguiu e que você ainda pretende conseguir nesse teu mandato, nesse curto tempo, né? é muito bom, tá? pelo convite aqui, Belinha, pela tvrio e eu estou muito feliz aqui junto a vocês ao Silvio Riso também, que está aqui presente, né? e eu estou aqui, é a primeira vez, como falou, né? o meu primeiro mandato de deputado estadual eu tenho os familiares que sempre, né, correram, né? o Domingos Brazão, Chiquinho Brazão o Domingo Brazão foi deputado estadual primeiro vereador em 96, depois deputado em 98 tem um histórico familiar e o Chiquinho em 2004 com o vereador teve quatro mandatos de vereador e agora está no primeiro mandato também deputado federal então eu tive a oportunidade, né? de ser escolhido pelo grupo, pela família de concorrer a deputado estadual e o Chiquinha federal e pela felicidade nossa, né? e primeiramente a Deus a gente tem que agradecer muito a Deus agradecer a todos os eleitores a todas as pessoas que acreditaram no nosso trabalho que acreditam no nosso trabalho acreditam na trajetória familiar da família Brazão os projetos sociais que nós sempre fizemos no nosso estado do Rio de Janeiro então hoje eu colhi esse fruto e hoje eu sou deputado estadual do Rio de Janeiro e temos alguns projetos que eu já fiz, Belinha é mesmo, fala então vamos logo falando sobre esses projetos eu tenho um projeto tenho vários projetos tenho vários projetos que estão sendo colocados em pauta para a gente começar porque é complicado lá dentro da alérgica a gente faz o projeto coloca, espera, aí volta aí tem outros, tem vários projetos tem os projetos dos deputados antigos que também tem que entrar em pautas também os deputados que não estão agora e é uma luta lá dentro mas graças a Deus nós conseguimos aprovar dois projetos um projeto para Campos o número do projeto é 301 barra 2019 do incentivo do interesse turístico em Campos que é uma cidade muito grande que bacana, é isso que eu ia falar uma cidade enorme, né? de 500 e poucos mil habitantes olha tem lá seis usinas das seis usinas que existem no nosso estado cinco é de Campos Campos, é verdade o tamanho do Campos é a cidade de Campos e tem também um outro projeto que eu fiz não só para mim, mas fiz para os parlamentares que a gente possa ter o mesmo poder que hoje tem em Brasília da emenda positiva a emenda positiva em Brasília os deputados todo final do ano tem a emenda positiva que eles podem pegar um valor que é aproximadamente 14 milhões cada um que 50% é para a saúde e os outros 50% ele vê onde ele quer colocar nas prefeituras do nosso estado que aí ele bota lá na educação na secretaria de obra segurança segurança, esporte em todos os lugares e aí eu consegui aprovar na Alerj esse projeto olha meu gente projeto da PEC 17 2019 que hoje dá essa condições da gente ter porque os deputados que sabem das necessidades nos bairros junto porque são ligados aos vereadores ligados aos prefeitos então a gente sabe as necessidades de cada bairro então isso é interessante então nós conseguimos aprovar essa lei bacana só que ela só se estendeu porque nós estamos nesse momento que o nosso estado está passando né então para 2023 vai ser se Deus quiser mas pelo menos já está aprovada está aprovada já daqui a pouco está entrando em prática 42 que bacana Pedro eu gostaria que você falasse também sobre o projeto que você conheceu quando visitou o hospital Adão Pereira Nunes fala um pouquinho sobre esse projeto aí eu estive no hospital Belinha que aconteceu lá até para agradecer ao doutor Moreira que é o diretor do hospital e eu fui lá para agradecer a ele aí ele me recebeu muito bem agradecer ele foi conversando sobre vários problemas que existem no hospital ele passando para mim algumas demandas que eu poderia tentar levar isso ao governador e tentar ajudar e aí ele falou sobre esse projeto de coleta de leite banco de leite que é uma coleta de leite banco de leite gente se liga aí muito importante isso aí leite materno que lá aproximadamente são 300 crianças que nascem todo mês qual é o nome do hospital? Adão Pereira Nunes Adão Pereira Nunes onde fica? fica em Saracuruna Caxias perto da Oste Luiz nossa é muita criança muita criança que nasce é é um trabalho maravilhoso lá do na época do doutor Moreira que hoje trocou já foi tocado a administração está com outra administração mas aí ele conversando comigo a respeito desse projeto que é um projeto lindo que inclui lá a doutora Isabel tem os enfermeiros tem as enfermeiras são pessoas que que vão na casa da pessoa coletar o leite trazer o leite para levar para o hospital deixa eu entender você mãe que está amamentando quer doar claro vai passar por um processo de exames tudo isso né é de prástico claro mas aí você não vai ter esse deslocamento de né os profissionais vão até a casa da doadora é isso? vão até a casa né com todo o equipamento recolhe o leite e leva para o hospital para atender essas crianças e essa mãe que gostaria de doar de abençoar um bebezinho que está agora né necessitando de um leite materno como ela poderia estar fazendo existe um cadastro uma ficha como é que ela poderia estar fazendo para ela ser reconhecida como doadora no hospital para que os profissionais possam estar indo na residência dela existe sim existe eu no momento não estou aqui com ele né porque é despreparado despreparado esse momento não tem não tem problema mas eu tenho realmente é o hospital lá eu vou até te passar que aí passando direitinho porque onde pode entrar em contato com o hospital não é isso? é só procurar procurar lá o hospital Adão Pereira Nunes e o diretor Júlio Batista porque é um hospital que realmente é um trabalho um projeto maravilhoso um projeto que foi muito bacana então e eu fiz o que com isso? quando eu conheci o doutor Moreira lá no hospital e ele falou sobre esse projeto achei o projeto maravilhoso e como um projeto bom o que eu fiz com ele? eu falei com ele eu não vou te prometer mas eu vou tentar ver porque lá na LERJ os carros vão ser doados os carros que eram dos deputados vão ser doados carros? os carros dos deputados vão ser doados então eu vou vir lá com o nosso presidente da LERJ André Siciliano um presidente que está fazendo um trabalho muito bacana fantástico já tive a honra de entrevistar alguns minutos e aí eu conversando com ele eu pedi a ele se pudesse doar esse automóvel lá para esse banco de leite no hospital Dom Pereira Nunes em Sacuaremas em Sacuarema não em Saracuruna e aí ele ele falou tudo bem faz o ofício faz direitinho e a gente vamos ver o que a gente pode fazer aí eu fui trabalhando 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 conseguimos ir na quarta-feira ai que benção na quinta-feira eu fiz na sexta-feira ontem eu fiz a entrega do veículo ao diretor Júlio Batista e junto com o nosso secretário Edmar Santos um secretário também que está fazendo um trabalho extraordinário um cara que está trabalhando praticamente 24 horas um homem que vai em todos os municípios visitar está acompanhando as necessidades está vendo os hospitais os problemas dos hospitais estão tendo que bacana está tendo uma inovação arregaça a manga mesmo eu acho que a população já está percebendo isso que está o estado está vendo já uma mudança em alguns municípios já está vendo uma mudança que tem o hospital estadual bom nós falamos aqui acabamos de falar aqui sobre saúde sobre essas doações de leite materno enfim você interessada aí você que pode estar doando você que está amamentando tem a saúde em dia claro que você vai procurar o hospital passar por todos os trâmites você entra em contato lá com o hospital Adão Pereira Nunes para se informar direitinho como você pode estar ajudando esses bebês são o número é grande né 300 e 300 crianças por mês por mês que nascem e que necessitam de leite materno então agora a gente vai passar aqui para um outro assunto saindo né daí dessa doação maravilhosa linda a gente vai passar agora eu queria que você conversasse um pouquinho aqui com o público passasse a informação que muitas vezes as pessoas não sabem que tem direito que pode que está sendo beneficiado por exemplo o Xandrinho o Xandrinho que é secretário de urbanismo não é isso e ele tem aqui um projeto que já está em prática né quando está em prática eu já digo que não é mais projeto já está sendo já está em prática então sobre legalização de casas você podia passar maiores detalhes sobre isso a legalização de casas a pessoa quando tem até 80 metros quadrados sai a 0800 fala um pouquinho sobre isso sobre essa oportunidade né que o Xandrinho está dando para a população isso Belinha isso é uma uma coisa que é um projeto dado o prefeito né Rogério de Boa que botou na secretaria que hoje o Xandrinho é secretário de urbanismo no município então tu vê que Nova Iguaçu está tomando uma visibilidade muito grande né Nova Iguaçu é uma terra muito grande iguaçuano o som é iguaçuano mesmo briga pelo seu pelo seu município né isso que a gente tem um orgulho muito grande pelo nosso estado porque cada um defende os municípios e defende o nosso estado e hoje o Rogério de Boa está ajudando a população de Nova Iguaçu os iguaçuano para legalizar porque muitas das vezes o pai falece né vem a falecer e a família não consegue fazer as partilhas de bens porque não está legalizado né às vezes é uma terra muito grande um espaço grande não tem como então o prefeito está com a secretaria de urbanismo ajudando a legalizar a pessoa pode procurar lá na própria prefeitura a secretaria de urbanismo o secretário xandrinho é conhecido que já foi vereador diversos mandatos aqui de vereador Nova Iguaçu e deputado também estadual também foi deputado estadual pelo Rio de Janeiro então é um trabalho maravilhoso que eles estão fazendo aqui eles implantaram lá até 80 metros a pessoa não paga nada para legalizar o imóvel até 100 metros ele paga 20% do valor se custa lá até 100 metros paga 20% e até 120 metros quadrados 50% 50% do valor olha só que maravilha se o custo lá medindo lá o profissional vendo direitinho o tamanho da área custa lá um exemplo de 100 metros quadrados custa lá mil reais para legalizar só paga 200 reais é 20% só paga 20% do total que custa certo e até 150 metros a partir de 100 metros paga 50% então isso é uma oportunidade muito grande ou seja você tem um imóvel que até 80 metros quadrados você vai sair a 0,800 a legalização da sua casa viu agora até 120 metros quadrados 50% do valor e até 100 metros 20% é isso 20% até 100 metros então gente corre lá vai lá procura lá a Secretaria de Urbanismo procura pelo Xandrinho que é o cara que vai te atender de braços abertos é um ser humano maravilhoso tem ajudado a muita gente e vai ajudar você também você que está com essa casa aí precisando legalizar viu né isso é muito importante e o prefeito Rogério de Boa né o prefeito que está trabalhando está visualizando está vendo que a cidade merece e ele está indo no governador Wilson Vixo está indo na Assembleia certo pedindo os deputados pedindo o governador pedindo o secretário está trabalhando ele é um cara que roda a cidade conhece a cidade então é bom quando a gente sabe que um prefeito que conhece a cidade como se fosse a palma da mão isso é muito importante um prefeito que está que é o primeiro mandato dele né como prefeito e com toda a dificuldade que as prefeituras estão passando no nosso estado os 92 municípios estão passando dificuldade e o nosso prefeito está fazendo uma uma evolução na cidade está criando muito está trazendo está dando oportunidade para empresário grandes empresas indústria que queira vir para Nova Iguaçu isso é parabéns o nosso prefeito de Lisboa parabéns prefeito é isso aí Rogério Lisboa queremos você aqui está aqui no sofá vermelho da velhinha bom e vamos passar agora claro para essa família linda que passa a ser até uma rasgação de seda eu sou apaixonada pela família Brazão e eu quero falar aqui um pouquinho sobre esses projetos de lei do Chiquinho Brazão né do nosso querido Chiquinho Brazão né seu irmão irmão do Pedro Brazão e o Pedro Brazão vai falar um pouquinho aqui sobre esse projeto de lei criado pelo Chiquinho Brazão o primeiro projeto que é de lei 2981 do ano 2019 é o projeto de lei da Mega Sena eu queria que você falasse sobre isso um pouquinho sobre esse projeto o que vem a ser esse projeto da Mega Sena esse projeto da Mega Sena no Chiquinho foi um do nosso deputado federal Chiquinho Brazão do primeiro mandato é para é uma distribuição de renda né esse projeto maravilhoso esse projeto da Mega Sena porque hoje se um ganhador ganhar 100 milhões tá 100 milhões ele é um único ganhador então ele não tem como guardar esse dinheiro em casa ele põe no banco aplicado aplica esse dinheiro fica entre o que quem ganha fica a aplicação quem ganha são os bancários os banqueiros que vão ganhar porque vão pegar esse dinheiro dele os 100 milhões né e vão emprestar juros aí para todos e vão movimentar só em duas mãos na mão dele e na mão do ganhador certo e o projeto do Chiquinho é fazer a redistribuição é o que o projeto dele é que se ganhar se for 100 milhões tá se tiver 10 acertadores vai ser 10 milhões para cada um sendo 10 milhões para cada um vão criar empreendedores não é a pessoa que está devendo dinheiro ao banco devendo alguém vai pagar essa pessoa vai receber ela vai investir em outra coisa o filho dele às vezes quer ser um micro empreendedor ou um grande empreendedor vai ter essas condições através desse ganho que é 10 milhões que ele teve não é verdade isso então essa distribuição é muito importante e o projeto é fundamental é fundado como são 30 milhões de vezes o talão o valor do talão porque está sempre reajustado o talão na época que ele fez o projeto custava 3,50 hoje o talão custa 4,50 então na época a 3,50 dava aproximadamente 105 milhões quando ele colocou o projeto lá em Brasília hoje o talão já passou para 4,50 então já está em 130 e poucos milhões então quando a pessoa não ganha é um valor considerado quando não acerta 6 números esse dinheiro é acumulado acumula o valor de 100 milhões vamos dar exemplo acumulou o valor de 100 milhões ficou acumulado com a próxima o que acontece o projeto dele é importante porque a partir do momento que 100 milhões não saiu com 6 números tá sai com 5 números aí vem interessante a coisa de 10 acertadores que pode ser 10 pessoas muito interessante esse é um projeto a ser aprovado ainda é ser aprovado ainda que bacana gente então olha só depende de quem? depende dos 512 deputados federais em Brasília e aqui no Rio de Janeiro 46 45 deputados 46 conseguem em Brasão para que apoie esse projeto que é um projeto maravilhoso um projeto que vai dar restribuir esse dinheiro para esse dinheiro não ficar só preso dentro de uma mão só e passaria a ser em diversas diversas mãos é isso aí bom então dependendo dependemos né a população depende dessa aprovação aí ó vocês aí 512 né para estar apoiando aqui esse projeto Chiquim Brasão esse projeto Mega Sena e agora eu queria antes da gente falar do próximo projeto eu gostaria que a gente a técnica soltasse umas fotos e você comentasse em cima dessas fotos pode ser Pedro? pode ser pode soltar a produção por favor? olha é isso aí foi uma visita que eu fiz o governador e também no DER que é o prefeito Alain e aí eu estou ali com nossa PEC essa PEC nosso projeto da PEC olha gabinete deputado esse é o trabalho que a gente faz sempre de papai noel das crianças você e o Chiquinho eu e o Chiquinho deputado federal Chiquinho Brasão entrega de prêmios Boiuna minha irmã Lúcia do lado a Lúcia é família linda isso esse é o nosso governador que bacana pode tirar por favor muito legal muito bacana então nós vimos a imagem aqui do Chiquinho do seu lado entregando os presentes bom eu queria que você comentasse mais sobre a lei de número 3859 de 2019 Chiquinho Brasão ainda sobre esse passaporte que vai estar beneficiando é o portador de aspecto autista que eu sei que não vai estar beneficiando só o portador de aspecto autista vai estar beneficiando também quem estiver acompanhando ele nas conduções fala um pouquinho sobre isso sobre esse projeto do passaporte isso é muito interessante que hoje o autismo está crescendo muito no nosso estado ou no nosso país está crescendo muito né crianças que foram descobertas né essa não é doença que muita gente pensa que é doença mas não é doença né são umas crianças muito inteligente muito mesmo muito inteligente ressaltando aí nem enfatizando o que você está falando gente muitas pessoas têm o hábito de algumas pessoas têm o hábito de estar subestimando né a inteligência do portador de aspecto autista lembrando que eles têm a mesma inteligência a capacidade do QI deles é mesmo não deixa desejar em nada para outra criança que não tem esse aspecto autista né então não vamos subestimar não muito pelo contrário né Pedro a gente estava conversando aqui em off que essas crianças elas pensam muito rápido não é isso concorda concordo elas são muito rápido rápido de resolver qualquer coisa então é esse projeto do Chiquinho Brasão projeto muito importante para que as crianças quando viaja com acompanhante com os familiares chegam num país diferente então a gente passa pela aquela vistoria toda né e aí muitos não sabem que essa criança tem esse problema de aspecto autista são crianças que não gostam de ser tocada que são muito ligeiras são rápidas são despachadas esse detalhe que você colocou muitas pessoas não entendem né quando a criança se irrita essa criança tem aspecto autista ela se irrita quer dizer que ela se irrita quando é tocada algumas né porque tem graus no autismo não é isso? tem graus mais fracos mais forte médio e forte né depende e muitos estão desconhecidos então quando uma criança dessa viagem quando a pessoa começa a fazer começa a tocar às vezes porque de um objeto metálico né que quando passa lá fica pitando fazer a revista né fica 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 incomodada nervosa né então esse projeto vem ajudar porque vai estar no passaporte que vai constar no passaporte que ele tem um aspecto autista e o Chiquinho também para para melhorar o projeto ainda aprovou também junto ao projeto que o acompanhante tem 80% de desconto pela passagem olha gente independente de ser pai e mãe basta estar acompanhando independente de ser pai e mãe porque pode um exemplo o pai a mãe e ele normalmente o pai que tem condições ele tem sempre uma pessoa um profissional do lado sim para dar assistência ao filho ajudar né ajudar então eu acho muito interessante esse projeto muito muito só vai pagar 20% da passagem esse acompanhante é um profissional que está ali que realmente a família necessita e o autista tem um passaporte 0800 no caso ele tem passaporte né isso aí liberado muito bacana muito legal mesmo olha gente eu só tenho que parabenizar toda a família brasão e ao Chiquinho brasão por esses projetos e a você Pedro muito obrigada pela tua presença nosso tempo está se estourando e eu quero agradecer a você fazendo estendendo esse convite aqui ao Chiquinho brasão a toda a família brasão que queira estar aqui no sofá vermelho da velha de tena no você em foco exclusivo está estendido o convite ao Xandrinho também está estendido o convite a todos que foram mencionados aqui nesse bate-papo e eu quero te agradecer viu Pedro e parabenizar viu por tão pouco tempo de mandato e já com uma bagagem né e tem algo aí que você gostaria de colocar algumas considerações finais eu tenho sim que a gente é muito preocupado com o nosso estado né pelo que está passando hoje o nosso estado nós estamos preocupados então eu gostaria de pedir ao governador um carinho especial tá pelo nosso estado que está fazendo um trabalho e um carinho especial para o Jacarepaguá que nós estamos passando momentos muito difíceis lá e agora vem janeiro fevereiro março vem muitas chuvas então nós temos um problema muito grave lá de enchente em vários bairros lá como Gardena Azul Boiuna Rio Pequeno Rio das Pedra e Vagens também alguns lugares freguesias freguesia ali próximo no rio né então nós temos essa preocupação que a gente que ele pudesse né ter um carinho especial e ver aí para começar a dragar esse rio né limpar que estão muito assoreados então nós estamos muito preocupados com uma baixada também a Pavuna eu fiz uma época até uma gravação um vídeo né com o Pastor Elias sobre o assoramento no rio Pavuna então nós temos que tomar muito cuidado então eu peço ao governador que continue trabalhando já que ele está trabalhando Belinha e olhando pela segurança que hoje a gente precisa muito da segurança a segurança para dar liberdade para que o comércio possa rever de novo poder abrir ficar aberto até meia noite até uma hora da manhã que para manter senão a gente está vendo um desemprego muito grande muitos comércios fechando de rua então eu peço carecidamente ao governador que possa ter um carinho especial pelas cidades grandes que tem a noite e a noite interior é o que ajuda a sustentar muitas famílias tá Belinha ok muito obrigada eu quero deixar um beijo aqui no coração do Pastor Elias e está estendido a ele também o convite do Você em Foco exclusivo muito obrigada pela sua presença viu parabéns por todo esse trabalho por essa história por essa família por fazer parte né e ter esse DNA dos brasões da família brasão e muito obrigada de coração viu e mandar um abraço para os meus irmãos né e ao Deolinda Deolinda Lúcia Dolores Domingos Brasão um beijo para todos é isso aí estende um beijo a todos vocês também e você que está nos assistindo agora é não sai daí porque na sequência nós temos o programa Você em Foco está imperdível como eu sempre falo ok um beijo no coração e você que tem uma carreira artista artística uma carreira política uma carreira empresarial que queira estar projetando aqui a sua história de vida o seu trabalho é só entrar em contato gente a produção é 21 9 9995 39 20 9 9995 39 20 e entre em contato com essa produção aí e faça logo a sua agenda ok muito obrigada pela audiência muito obrigada pela presença de vocês aí na telinha um beijo no coração e até mais obrigada Pedro obrigada obrigada obrigada